Na estreia do Campeonato Mineiro 2014, o Atlético fica no empate em 0x0 com o Minas, aqui em Sete Lagoas. A partida marca também a estreia do técnico Paulo Autuori no comando do Atlético. Diego Tardelli quase abre o placar. O time de Sete Lagoas acerta o travessão do goleiro Vitor. Fernandinho entra na área e chuta rasteiro. No segundo tempo, o Atlético segue pressionando o adversário. Guilherme arrisca de fora da área, o goleiro pega firme. Hever chuta, a bola bate na trave, nas costas do goleiro Cristiano e sai. Vitor faz grande defesa. Linda jogada de Diego Tardelli. Ele passa por três e acerta a trave. O galo tem as melhores chances da partida. Cruzamento de Marion e Jô tenta de voleio. Passe de Marcos Rocha e Josué finaliza. Final Atlético 0, Minas 0. Acho que a equipe produziu o suficiente em termos de criar chances para gols. Podíamos ter saído aqui com a vitória porque criamos chances mais do que o adversário. O adversário teve dois lances. E aí eu quero falar que a equipe foi, por ser o primeiro jogo, não fizemos nada, apenas um jogo treinando, era muito perigoso a equipe ficar partida dentro de campo. Não é longa, por causa do aspecto físico. Houve uma preocupação de jogadores em não deixar isso acontecer, por isso não passamos por muito susto. Criamos jogadas bonitas, de bom futebol, como foi o lance da finalização do Tardelli na trave. No primeiro tempo também, quando o Tardelli teve uma bola que ele encobriu o goleiro. Tivemos outras chances, o Josué entrando muito bem e chegando na área, que é uma coisa que a gente tem pedido. Acho que a gente fez um jogo que se podia vencer com naturalidade pelas oportunidades que criamos.